Se mais, compre a compra da sala. Sim, mesmo. Vai comprar pra pensar. Se não, eu vou pagar a sala. Eu vou ter um pouco pra alguém que é. Eu quero. Mas, quem pode ganhar? Tem que pagar. Vai lá. Não tem nada. É, tem um chão. Só se é que é que é que é uma coisa. Tem... Tem... Tem que pagar como outra. A doida. A doida e a doida. O outro é... Passar na... Eu tenho uma barriga, eu tenho um chão. Eu tenho um chão, eu tenho um chão. É, eu tenho um chão. Eu tenho um chão. Aí, se a gente for na pausa, não sei. Tá, é, é. Não, não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Ele estava chorando, disse que o álcool era atrasado, mas todos os olhos. E aí, ele aprendendo. Não sabe disso não. João, João. João, João. Mas ele aprendendo. Eu aprendi uma nova aula. Esse dia eu estava assistindo. Vou te ensinar. Você tiver que ver? Aí o cara está falando de vir aquela minha vez do lado do Jake. O cara está falando de vir a minha vez do lado do Jake. O cara fazia. No primeiro ataque, ele atacava sempre. Aí, errava. Aí, o segundo ataque, ele apareceu na mão. Ele colocou um foco. Ele colocou um foco. Ele colocou um foco. Só que mesmo foco. Seu substituto chegou. Ele jogava um foco. Fica. 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 Obrigado. 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 Eu provo essa porcê, turma e de três, tá ligado? Bora, Sontier. Maior chance que eu já tive em toda a história. Inclusive... ...de ter uma oportunidade, mas eu quero ter ligado no incertinho. Eu vou ligar. É... Eu já fiquei ligado ali. Não é que foi gravado, não? Não, patiou. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Meu filho. Vai tomar no futebol, porra! Na moral... É uma partida. Cida da puta, irmão. Vai tomar no futebol. Vida aí! Obrigado. Todos os focos públicos. A gente teve todos os focos. Mais um turno só? Que merda! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Posso? Posso? Obrigado. 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 Além de estar torto, eu mexo no meu lado. Eu vou ir muito torto. Eu tenho que ir mais. Mas nós, nós, estamos muito fora. Não desce. Você precisa voar. Não tem. Obrigado. 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 Eu já tinha askedim 0 0 0 E tomou fogo, ita ules are a little Aí a coisa que você já é grande, a vez... É, mas eu falei todo mundo com 7x6, pô. Eu termino o jogo com 7x6. Isso, jovem! Eu tive a danilo, pô. Danilo passou a semana todinha, vou pedir no 6x6, vou pegar o dinheiro de todo mundo, pô. Chegou na hora de eu ter rodado, tudo em tal, isso. Ei, pô, bota a rebaia aí, pra eu não ter que ir embora, isso. Ia ser rebaia. Ia ser 100, aí eu tô chorando, mas eu tenho que comprar. É, 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 bota aí. Mas, aí tu tem uma pergunta, se eu for, eu tenho que comprar. 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 Olha só, não, tô ali, eu tô aqui. Ah, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Já? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai tomar três. Acabou. O que é isso? Mas sai o próprio. Obrigado. 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 Mais dois. Obrigado. 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 Obrigado.